Você falou de mim que o meu cabelo é duro, disse que eu era feio, foi preconceito puro Você falou de mim que o meu cabelo é duro, disse que eu era feio, foi preconceito puro Mas tenho três coisas que as mulheres gostam, um é até no meu bolso, a outra é na garagem E essa, e essa, vai lá lá ali, toma aqui, toma ali, toma ali, toma ali, toma aqui, toma aqui Ela balança, ela sacou, toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali, toma ali, toma ali, toma aqui Ela balança, que delícia Falou do meu corpo, falou da minha raça, falou da minha cultura, falou da minha música Falou de mim, falou de mim, falou de mim Falou do meu corpo, falou de mim, falou da minha música Toma, 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 lá 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 Toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali, ela balança, ela sacou Tome aqui, tome ali, tome aqui, tome ali, tome aqui, tome ali, tome aqui, tome ali Você falou de mim que o meu cabelo é duro, disse que eu era feio, foi preconceito Você falou de mim que o meu cabelo é duro, disse que eu era feio, foi preconceito Mas tenho três coisas que as mulheres gostam, uma tá no meu bolso, a outra é na garagem E essa, e essa, lá 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 donna-ó, toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali, toma ali, toma ali Ela balança, que delícia Tome aqui, toma ali, toma ali, toma aqui, toma ali Falou do meu povo, falou da minha raça, falou da minha cultura, falou da minha música Falou de mim, falou de mim Falou de mim, falou de mim, falou de mim Toma, toma lá Quando eu disse toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali Ela vai lançar a sua córdia Tome aqui, tome ali, tome aqui, tome ali, tome aqui, tome ali Toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali Que delícia, eu te quero toda, mano Tome ali, tome ali, tome aqui, tome ali, tome ali, tome ali, tome ali Esse é o Pagofanque